É isso aí. Agora vamos falar de fé, gente? Afinal, a religiosidade dos baianos é um dos fortes traços da nossa identidade cultural, né? E ela é retratada, inclusive, na série documental Bahia de Fé, que estreia hoje, às oito da noite, aqui na TVE. Os episódios serão exibidos sempre às terças-feiras, com horário alternativo, nas sextas, às sete e quinze da manhã, e aos sábados, às seis da noite. A gente conversa agora com o Alex Góes, ele é roteirista dessa série. Cadê ele aqui, brilhando no nosso telão? Alex, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso TVE Revista. Hoje é dia de estreia, né? Sim, hoje é dia de estreia. Estamos muito felizes, né, que finalmente o Bahia de Fé vai ser exibido aí na TVE. Agora me conte, meu amigo, o que a galera, os nossos telespectadores, a galera que se liga aqui na TVE, vão esperar, né? O que a gente pode esperar, na verdade, dessa série, Bahia de Fé? Os telespectadores podem esperar uma série que vai falar de temas da vida cotidiana, por meio da religiosidade, né? Com diversas lideranças religiosas baianas, desde pessoas de matriz africana, islamismo, espiritismo, judaísmo, católicos, anglicanos, protestantes, tem pessoas da ducharia também, Haripishna, então, e até a gente entrevistou também o cientista para fazer uma visão da espiritualidade através do ateísmo, né? Então, a gente vai ter um panorama muito religioso, bem completo, né, da Bahia, e de uma forma bem inovadora também, né? É, com dança, trabalhando com coral, com artes visuais, com contação de história, é uma coisa muito interessante. Ah, que bacana. Olha, gente, entra naquilo que eu estava falando no início do programa, né, sobre a diversidade da TVE, a diversidade, inclusive, nesse caso, das religiões, do documentário Bahia de Fé. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante, Alex, é que aqui na Bahia, né, a religião se confunde muito com a história da cultura da Bahia, né? Isso é de fato, afinal, a Bahia é de fato a Bahia de Todos os Santos. Para você, o que é que faz o baiano ser tão religioso? Eu acho que, assim, não só o baiano, mas o brasileiro, de uma forma geral, é muito religioso, né? Eu não sei, assim, o que tem esse... qual é o fator principal para isso, mas eu sei que, de uma forma geral, as pessoas buscam a espiritualidade como uma forma de viver confortável no mundo, de estabelecer boas relações. E é isso que a gente tenta trazer no Bahia de Fé. Quando a gente mostra o convívio interligioso, a gente quer mostrar que as pessoas podem viver de forma harmoniosa, não só harmoniosa com Deus, ou com os orixás, ou com o ser superior, de acordo com cada crença, mas também de uma forma harmoniosa entre as próprias religiões. E eu acho importante a gente falar sobre isso, Alex, porque estamos em um momento, né, de muitas divisões, de extremos, e até mesmo de diversos casos de intolerância religiosa. Você acredita que essa série ajuda a gente a quebrar preconceitos em relação a outras religiões, incentiva também o respeito entre elas? Com certeza, né? E aí, eu queria destacar que essa série, ela nasceu, a ideia original de Cleidiana Ramos, que fez um programa sobre o diálogo interreligioso, na própria TVE. Então, essa série faz parte de um caminho já longo percorrido, pelas próprias lideranças religiosas, né? Nós encontramos um grupo de religiosos, e eles já se encontram, né? São pastores que frequentam terreiros de Urbano, de Candomblé e vice-versa, padres que também frequentam os centros espíritas. Não uma frequência de acreditar na religião do outro, mas uma demonstração de respeito, né? Uma demonstração de fé, de consciência da própria fé, mas de respeito da fé do outro. E adianta rapidinho pra gente o que vai rolar hoje no episódio de estreia. Me conte. Hoje, a gente tá dividindo cinco episódios, né? Hoje a gente vai falar sobre a infância, sobre várias questões da infância, ligadas à religião, sobre iniciação religiosa. Então, hoje a gente vai tratar de infância, semana que vem a gente vai tratar de juventude, depois maturidade, velhice e morte. Ah, que massa. Alex, muito obrigado, uma ótima estreia, parabéns e sucesso no documentário. Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado, eu queria destacar aqui que o documentário tem direção de Jorge Felipe e produção da Santo Guerreiro. E são todos convidados a assistir hoje e nas próximas edições. Um abraço. Que massa. Lembrando que esse documentário foi contemplado pela Edital Bahia na Tela, aqui da TVE. E tem estreia hoje, às 8 da noite, aqui na telinha da TVE. E claro, você já sabe, né? Pode acompanhar depois em nossas redes sociais e também nos horários alternativos. Gente, o TVE Revista fica por aqui, tá? É, às 6 e meia da noite, você já sabe, confere outras informações no TVE Notícias. Olha, lembrando mais uma vez que hoje, às 8 da noite, tem de fato a estreia do programa Bahia de Fé, certo? Documentário especial que a gente acabou de conversar. Uma boa tarde pra você, um excelente dia e aquele mantra de sempre. Lave sempre as suas mãos, fique em casa se puder e se sair, use a sua máscara. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto